Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o antigo Rei de Rohan. Mão de Martelo Antes de falarmos sobre o Mão de Martelo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Caio Solis, RPG Gameplays SP, Cleide Fornari, César Augusto, Edu do Passado, João Bruno Tavares Lacerda, Gabriel Carvalho e Caim. Helm foi o nono e último rei da primeira linhagem real de Rohan. Isso significa que ele era descendente direto em linha reta de Earl, o jovem. Homem austero e de grande força, Helm nasceu em 2691 da Terceira Era, sendo filho de Gram. O nome Helm está em inglês antigo e significa proteção. Os reinados de seu pai e do avô Deor ficaram marcados pelos conflitos contra os Terrapardenses. Foi em meio ao tempo de crise que Gram morreu e Helm se tornou rei, em 2741 da Terceira Era. Helm tinha, portanto, 50 anos de idade. Seu pai vinha de guerra aberta contra os Terrapardenses, que agiam a partir da fortaleza de Isengard, que eles tinham capturado. Havia na época de Helm um certo Freca que era o senhor do oeste de Rohan. Ele tinha sangue dos Rohirrim, mas também dos Terrapardenses, e dizia descender de Freyawain, o quinto rei de Rohan. Suas terras ficavam em ambos os lados do rio Adorn, que marcava a fronteira oeste de Rohan. Apesar de ter parentesco com os Terrapardenses, e daí vinha seu cabelo escuro, era um senhor de Rohan. Freca obteve riqueza e poder de seus ricos domínios, e construiu uma fortaleza na fonte do rio Adorn. Embora negligenciasse suas obrigações para com o rei, sempre era chamado para os conselhos de Helm. Música Em 2754 da Terceira Era, Freca compareceu a um desses conselhos acompanhado de um secto de muitos homens. Ele se dirigiu ao rei e pediu a ele a mão de sua filha em casamento para seu filho Wolf. Helm o rejeitou e o chamou de gordo, dizendo-o, você cresceu desde que esteve aqui pela última vez, principalmente em gordura, eu acho. E os homens riram, já que Freca realmente tinha uma barriga volumosa. Freca ficou enfurecido e insultou o rei, dizendo, reis velhos que recusam o bastão que lhes é oferecido podem cair de joelhos. Helm pareceu não dar muita atenção àquela ofensa e continuou a reunião. Depois do conselho, Helm chamou Freca para terminar aquele assunto inacabado e falou, Agora, Terra Pardense, disse o rei, você só tem de lidar com Helm, sozinho e desarmado. Mas você já disse muito, e é minha vez de falar. Freca, sua loucura cresceu com sua barriga. Você fala em um bastão? Se Helm não aprecia um bastão torto que lhe é jogado, ele o quebra. Assim! Helm deu um soco tão forte em Freca que ele morreu com a pancada. Foi por causa de sua grande força que ele ficou conhecido como Mão de Martelo. O rei Helm declarou então Wolf e todos os seus seguidores seus inimigos. E o secto voltou fugindo para o oeste, pois Helm mandou imediatamente cavaleiros para as fronteiras ocidentais. Quatro anos depois, em 2758, Rohan foi invadida pelo leste pelos inimigos de Gondor. Vendo ali uma oportunidade, uma hoste de Terra Pardenses invadiu a partir de Isengard e passou sobre o rio Isen. O líder dos Terra Pardenses era Wolf. Os Rohirrim foram derrotados e sua terra desolada. Os Terra Pardenses empurraram Helm Mão de Martelo para o Forte da Trombeta. Eles capturaram a capital Edoras e Wolf se sentou em Meduzeld, se autoproclamando o Rei de Rohan. Em novembro daquele ano, começou um frio intenso e duradouro que ficou conhecido como o Inverno Longo, e atacou principalmente Eriador, a Terra Parda e Rohan. Rohan estava dominada pelos inimigos de Gondor e também pelos Terra Pardenses. Gondor estava impossibilitada de enviar ajuda, já que ela mesma estava em conflito contra os Corsários. Os Terra Pardenses se fortaleceram quando os inimigos de Gondor subiram pelos rios Isen e Lefnui, e assim os Rohirrim foram derrotados. Haleth, o filho de Helm Mão de Martelo, foi morto quando Wolf sentou no trono. Além de sofrerem invasões pelos dois lados, o Inverno Longo ainda deixou Rohan sob a neve durante cinco meses. Tantos Rohirrim quanto seus inimigos sofreram gravemente com a fome. Helm permaneceu no Forte da Trombeta e na Ravina que ficava atrás dele, e por isso o local passou a ser conhecido como o Abismo de Helm. Foi feito um conselho durante o Iuli, e contra a advertência do rei, seu filho mais novo, Rama, no desespero partiu para uma incursão para tentar saquear as provisões dos inimigos. Mas isso fez com que ele se perdesse na neve. Helm ficou feroz e sombrio devido à penúria e tristeza, e se tornou uma figura que causava terror nos inimigos. O próprio rei Helm tinha o costume de sair em segredo e ir até os acampamentos dos inimigos esgueirando-se como um troll de neve. Todo vestido de branco, matava muitos com suas próprias mãos. Acreditava-se que se ele não levava armas, nenhuma arma poderia feri-lo. Os terrapardenses falavam ainda que se ele não conseguisse encontrar comida, devorava homens. Helm sempre tocava sua grande trombeta antes de sair e atacar os inimigos. Ao invés de se organizarem para prendê-lo ou matá-lo, eles fugiam. Uma noite, os homens ouviram a trombeta tocar, mas Helm não retornou. Na manhã seguinte surgiu um raio de sol, o primeiro depois de muitos dias, e eles viram um vulto branco parado e imóvel sobre o dique, sozinho, pois nenhum dos terrapardenses ousava se aproximar. Ali estava Helm, morto como pedra, mas ainda ereto. Mesmo assim, dizia-se que a trombeta ainda foi ouvida algumas vezes no abismo e que o espectro de Helm caminhava em meio aos inimigos de Rohan, matando os Homens de Medo. Helm faleceu com 68 anos, tendo governado os Rohirrim por 18. Em março de 2759 da Terceira Era, o Inverno Longo chegou ao fim e o filho de Hild, a irmã de Helm, se tornou rei, e o seu nome era Frelath Hildeson. Começou assim a segunda linhagem real da Terra dos Cavaleiros. Frelath foi pelo Templo da Colina e retomou Edoras, pegando os terrapardenses de surpresa e matando Wolf. Os terrapardenses foram expulsos de Rohan e Isengard. A neve que derretia causou grandes enchentes, e o Vale do Entágua acabou se tornando um grande charco. Na primavera, depois que Beragond, o filho do então regente de Gondor Beren, derrotou os inimigos no sul, foi enviada então ajuda para Rohan. As mortes de Freca e de Wolf nunca foram esquecidas pelos terrapardenses. Mais de 250 anos depois, muitos deles se aliaram a Saruman durante a Guerra do Anel. O corpo de Helm foi levado do Forte da Trombeta e foi sepultado no nono túmulo, sobre o qual começou a nascer aquela florzinha branca chamada Simbelmini, sobre a qual nós descobrimos tudo lá no TT nº 322. Durante a coroação de Freilath, Saruman apareceu de repente depois de vários anos sumido. O Mago Branco trouxe muitos presentes e elogios à coragem dos Rohirrim. Ofereceu seu apoio e amizade a Freilath, que aceitou, pois Rohan se recuperava do longo inverno. O regente Beren de Gondor entregou as chaves de Orthanc para Saruman, que recebeu a Isengard para morar sob a condição de protegê-la dos terrapardenses. Música 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 Então é isso, pessoal! Hoje finalmente conhecemos a história de Helm Mão de Martelo, o último rei da primeira linhagem de Rohan. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!